E já tem torcida do Pãozinho, hein, gente? Fernando Sampaio, sim. Ele que fez mutirões aí, né, pro Arthur Aguiar quando tava no Big Brother Brasil. E também o Fernando Sampaio teve sua casa incendiada aí, né? E o Arthur Aguiar ajudou financeiramente o seu amigo. É, galerinha, Arthur Aguiar fala muito do Fernando Sampaio, galera. E quem é o Fernando Sampaio, gente? Não tenho a mínima ideia. Mas é amigo do Pãozinho. Tem um Google, né? E Fernando Sampaio é um produtor e apresentador brasileiro. Iniciou aos 12 anos o teatro e participou de várias peças com destaque para o grande barato de viver. Que esteve em cartaz aí por 5 anos. Participou de várias campanhas publicitárias na Bahia e no Rio de Janeiro. Ele atualmente iniciou uma vaquinha para ajudar a sua casa, né? E reconstruindo a sua casa que pegou fogo. Ajudado aí pro campeão do Big Brother Arthur Aguiar. E amigo pessoal aí do Brother. Eita! E aí, gente? Você conhecia aí o Fernando... O Fernando Sampaio? Não tinha a mínima ideia quem era. Enfim, gente. Olha aí. Fernando Sampaio. Já tem a torcida do Pãozinho, gente. Deixa nos comentários. Deixa o coração. Deixa aquele like para mais vídeos como esse. Você conhecia? Você não conhecia? E aí? Você vai torcer para ele ou não vai? E quem é que você está torcendo? A minha já deixei claro aqui, né? Dona Geni. Dona Geni na fita, para mim, está sendo a melhor até agora nessa vila, gente. Está metendo louco. E para você que não conhece a Grande Conquista, ele está favorito para ir para a mansão. Porque a mansão são 100 pessoas escolhidas por nós, quem fica e quem sai. E aí a gente escolhe se ele vai para a mansão ou não vai para a mansão. Que aí começa a segunda etapa aí da Grande Conquista, que é tipo parecido com Big Brother. Entendeu?